Onde existe um universo que eu criei Hoje os cantos são os professores Os pássaros e a criação Fiz pra me adorar Sou Deus, sou Deus, sou Deus Acabem de calma O sol, o dia de dia E de noite, acende a lua Sou eu que me relaxa E para o céu, derrame a chuva Alguém pensa que pode Porque tem para gastar Mas você só respira Porque eu quero deixar Eu quero um livro Tudo de mim e até de mim Vem de nos estudando Pra saber de onde eu vi Como teorias pra negar minha existência Pra de me explicar o poder da minha presença O que eu tenho que ser Que a lua nunca pode escutar Tudo de mim é que já sente Tudo de mim e adorar Correio, flor é terra O abolo do coração Me lembro de nos estudar O amor meu perdoe Amém. 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 Amém.